Hi guys, how are you? Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um phrasal verb E o que é mesmo um phrasal verb? É uma estrutura onde a gente junta um verb plus preposition Verb plus preposition, então a gente combina um verbo e uma preposição E o nosso phrasal verb de hoje é bear with O que significa? To be patient with Então é ter paciência com alguém ou alguma coisa, né? Vamos ver um exemplo de como usar bear with Nós dizemos assim, ó Please bear with me a moment while I connect you to his office Please bear with me a moment while I connect you to his office Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência comigo por um minuto, né? Enquanto eu conecto você ao escritório dele, enquanto eu te ligo lá no escritório dele Eu te passo lá, né? Vocês entenderam a nossa dica de hoje? Então se você gostou, dá aquele curtir aqui embaixo Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube E como é que se inscreve no nosso canal É bem fácil, ó Clica nesse botão aqui ao lado Que ele vai te direcionar pra sua inscrição gratuita Te vejo na nossa próxima dica Bye, guys! Tchau, pessoal!